Então, nessa aula 8, a gente vai discutir um pouco a ideia de uma nova função de estado, que é a entalpia, que de maneira geral faz parte de uma classe de funções que são chamadas de potenciais termodinâmicos. A gente vai falar hoje da entalpia somente, mais adiante a gente pode fazer uma descrição geral entre vários desses potenciais termodinâmicos. Bom, a gente tinha que a capacidade térmica, volume constante, era a derivada parcial da energia interna com a temperatura a volume constante. E a pressão constante era DQ, bom, aqui a notação não é muito boa, mas por causa da diferencial inexata. Então, justamente por isso a gente se perguntaria, será que eu poderia escrever o CP como uma derivada de uma função de estado? Novamente, com relação à temperatura, o que faz o U ser uma função de estado? Que o U é determinado só pelo estado do sistema. Então, se é um sistema descrito por pressão, volume, temperatura e assim por diante, uma vez que eu tenha o estado do sistema especificado por essas variáveis, imediatamente o U está determinado. No caso mais simples, o U dependia só de T. Isso significa que não depende de como o sistema chegou até aquele estado atual em que ele se encontra, que tem um certo valor de U. pode ter vindo pelos mais diferentes processos, uma vez que ele tem um determinado estado, ele tem uma determinada energia interna. Não acontece com o quê? Porque se eu chego num certo estado por um certo caminho das variáveis de estado, eu posso ter que adicionar mais ou menos calor, quer dizer, o calor não é uma variável de estado, não depende só do estado em que o sistema está, mas de como ele chegou lá. Então, vamos tentar fazer uma descrição do CP em termos de uma variável de estado. Bom, eu vou pensar que o meu U é função de P e T, justamente porque eu não vou envolver o V, porque eu quero saber a relação com o P. Então, a diferencial total. E usando a primeira lei, Então, a gente pode escrever que o meu DQ é igual a DU, que é o que tem aqui. mais PDV. Então, eu posso dizer que eu posso dizer que DQ é DT, se eu estou considerando P constante, que é o que eu quero aqui, então vai ser P DV DT AP constante mais DU DT AP constante. E eu poderia escrever isso, então. Desculpa, eu estou misturando aqui, porque a anotação fica ambígua, eu estou misturando as diferenciais parciais com as totais, né? Então, eu poderia escrever isso assim. Como a EP é constante, eu posso incluir essa constante ali dentro, não vai fazer diferença, é tudo derivado com relação ao T. Então, olha, como U é função de estado, P é função de estado, V é função de estado, né? Então, isso aqui também é uma função de estado. E essa função de estado tem um nome, que é a entalpia. Qual é o significado da entalpia? Bom, e daí, então, eu posso escrever que o meu CP... Agora sim, então, eu também consigo escrever o meu CP em termos de uma função de estado, assim como eu tinha o meu CV. Bom, qual é o significado da entalpia? Por que esse termo? Imagina que a gente quer criar, a gente quer imaginar qual é a energia, ou quer inferir qual é a energia que um certo sistema tem dentro dele. Então, a gente imagina que o sistema ocupava volume zero em zero absoluto, né? Quer dizer, ele não tinha nenhuma energia. A gente pensa num estado em que ele não tinha nenhuma energia, e então ele evolui até o estado atual em que ele se encontra, que tem um certo volume e uma certa temperatura. Bom, o que a entalpia está me dizendo é que para mim criar esse sistema, certo? Eu preciso não só colocar uma certa energia interna que ele vai ter depois de criado, mas eu também preciso abrir espaço na atmosfera, né? Isso aqui é o trabalho realizado contra a pressão constante. Eu preciso abrir espaço na atmosfera, nesse fluido, digamos assim, que é o espaço que o meu sistema vai ocupar. Então, se eu quero criar, então, de novo, né? Se eu quero criar um sistema que tenha uma energia U, se eu criei esse sistema do zero na nossa atmosfera, não é suficiente eu fornecer simplesmente U. Eu preciso fornecer U mais PV, porque eu também tenho que dar o trabalho necessário para esse sistema se expandir até o volume que eu estou considerando. Então, em processos à pressão constante, a entalpia é a energia necessária para te criar o sistema na situação atual em que ele se encontra. Então, por exemplo, na química se fala muito nas entalpias de formação, né? Por que que se fala na entalpia e não na energia interna? Porque justamente tu quer saber quanto é o total de energia que tu vai ter que fornecer para o sistema se formar em um determinado estado ou para te encontrar o sistema em um determinado estado. Então, por exemplo, se o sistema vai de um estado líquido ou sólido para um estado gasoso, essa é a diferença que tu vai ter que dar a mais de energia para ele se expandir numa atmosfera à pressão constante não é desprezível. Então, tem que ser considerado. Então, por isso que a gente fala em entalpia de formação e não em energia de formação simplesmente, né? Porque é muito importante levar em conta mais essa parcela. Bom, tem algumas outras ideias importantes que estão relacionadas com a entalpia, né? Vamos pensar, por exemplo, uma experiência de Jowley Thompson. Essa experiência é o seguinte, ela foi feita para se estudar como variavam as variáveis, né? como as variáveis é redundante, né? Mas como se comportavam as variáveis num processo termodinâmico controlado. Esse tipo de processo é chamado de estrangulamento. e acontece, por exemplo, no ciclo de um refrigerador, né? Ele é um processo que acontece através de um tampão que é poroso a passagem da matéria. Então, a gente monta o seguinte aparato. paredes adiabáticas, certo? E aqui, esse tampão mas que é poroso. Quer dizer que ele permite a passagem de matéria sob certas condições e com certo fluxo. E daí, o que eu faço é o seguinte eu tenho dois êmbolos que se movem né? E aqui eu tenho uma configuração então eu desloco os dois de maneira que o volume desse lado inicialmente é zero e o desse aqui é VI e depois de um certo tempo o volume desse lado é zero e o desse é VF e analogamente com a pressão. Então aqui eu tinha o tampão inicialmente e depois essa situação. Então no lado esquerdo certo? Eu tenho que o trabalho é menos P delta V que é então PI final é zero inicial VI então o trabalho PI VI do lado direito da mesma forma ou de forma análoga menos P delta V então menos P final VF inicial zero então o trabalho total certo? como as paredes aqui são adiabáticas o que acontece o que acontece é que Q é zero é um processo adiabático então o E eu posso escrever o U como UF menos Ui igual PI VI menos PF VF e finalmente eu poderia escrever esse sistema assim UF mais PF VF igual Ui menos ou mais PI VI e daqui a gente se dá conta pela minha definição da entalpia que é definida como U mais PV que a entalpia se conserva tá então em processos isobáricos como esse em que é mantida a pressão constante ao longo do deslocamento do tampão poroso a entalpia se conserva tá eu vou colocar aqui explicitamente P constante e por isso ela acaba sendo tão importante porque a gente sempre que a gente realiza um processo aberto na atmosfera ele é realizado a pressão constante então o que vai se conservar é entalpia por quê? porque essa transformação que porventura a substância sofra pode gerar uma expansão e então o que vai se conservar não é só a energia interna dela mas é uma combinação da energia com o trabalho realizado pra ela expandir ou contrair e ou assim por diante né então a gente escrevendo essa parte aqui é o DQ então se P é constante então esse termo é zero então num processo isobárico revertível bom a gente pode também estender essa ideia né pra pro comportamento de um fluido o que a gente chama de equação de Bernoulli para um fluido compressível porque quando a gente estuda a equação de Bernoulli na introdução aos fluidos né a gente trata de um fluido incompressível quer dizer que o Rho é constante mas nem sempre esse é o caso né então por exemplo os gases são fluidos compressíveis então vai ter uma energia associada a compressão e expansão desse fluido né então a gente a gente pode tratar disso mais ou menos na mesma linha que a gente tratava ou derivava a equação de Bernoulli né que na verdade é simplesmente uma maneira de escrever a equação de conservação de energia né ou equação de conservação de massa ou como se fala na nomenclatura dos fluidos equação de continuidade de massa equação de continuidade da energia bom a gente tem uma linha de corrente e em primeiro lugar a massa que entra numa extremidade tem que ser igual a massa que sai na outra extremidade porque a massa não é criada nem destruída né então a gente pode escrever que a vazão de massa né aqui derivada temporal da massa tem que ser igual nas duas extremidades da linha de corrente né bom como a gente escreve a massa em termos da densidade né densidade vezes volume então se eu tenho a área aqui dessa linha de corrente eu poderia escrever e houve um um movimento dx1 no intervalo de tempo dt a mesma coisa na outra extremidade né dx2 a1 m2 etc etc eu poderia escrever densidade vezes volume densidade vezes volume e aqui eu tenho então as velocidades né então fica nota que aqui esse v é velocidade né a gente uma equação para conservação de vazão lá na nos fluidos incompressíveis que não envolvia rho agora tem que envolver o rho justamente porque o fluido pode ser comprimido a mesma tipo de consideração a gente pode fazer para a energia quer dizer a quantidade de energia que entra na extremidade 1 tem que ser igual a que sai na extremidade 2 né então eu poderia escrever a minha energia da seguinte forma somar todos os termos né eu vou multiplicar eu vou escrever todas as energias por unidade de massa e depois multiplicar pelo volume que porque justamente em fluido é mais conveniente a gente trabalhar com densidade do que com massa né porque como o fluido não é fácil de ser contido né quer dizer ele pode ser muito extenso e muitas vezes ele não está contido num recipiente então não faz muito sentido falar em massa faz mais sentido falar em densidade então energia cinética energia potencial energia interna por unidade de massa então vezes a densidade mais e aqui eu vou multiplicar pelo volume então a1 v1 e por unidade de tempo então isso aqui é o meu dv1 digamos assim minha diferencial do volume 1 né desse volume aqui então aqui eu tenho energia cinética densidade vezes volume me daria massa aqui eu tenho energia potencial densidade vezes volume aqui eu tenho energia por unidade de massa vezes a densidade vezes o volume da massa então aqui energia interna certo e aqui pressão vezes volume trabalho que eventualmente é realizado por ou sobre o fluido nessa região e isso tem que ser igual delta e2 que por outro lado é exatamente a mesma expressão com as quantidades na região 2 certo o que eu poderia fazer aqui é dividir todo mundo botar um ro 1 aqui fora e dividir todo mundo por ro 1 ou seja ia cancelar todos esses ro 1 aqui ia ficar ro 1 e a mesma coisa aqui botar um ro 2 aqui fora dividir todo mundo por ro 2 certo e daí essa quantidade que está aqui ro 1 a 1 v 1 é igual essa que está aqui justamente pela continuidade que eu acabei de escrever então essas duas quantidades se cancelam e a gente fica aqui 1 meio de v1 ao quadrado mais gz1 mais u1 mais p1 sobre o1 é igual a mesma coisa para a região 2 se a região 1 e a região 2 são arbitrárias como são e essa quantidade toda numa região é igual a essa quantidade na outra significa que essa quantidade por si só não tem um vou escrever para qualquer região certo e alguns autores chamam essa quantidade de entalpia do fluido e daí essa equação de Bernoulli generalizada vira simplesmente isso a entalpia do fluido é constante porque tem autores que continuam chamando só esse termo de entalpia certo mas alguns autores falam de tudo isso é entalpia porque que tudo isso é entalpia partindo daquela mesma interpretação que a gente fez anteriormente que a entalpia seria toda as parcelas de energia necessárias para constituir aquele sistema no estado físico que ele está atualmente então eu teria que somar todas as energias que estão constituídas dentro do sistema nota que aqui P sobre Rho é P vezes V por unidade de massa então eu tenho contida a definição de entalpia anteriormente nos sistemas que a gente estava estudando a velocidade do fluido como um todo o fluxo do fluido era desprezível nota a gente não está falando de velocidade das partículas internas a gente está falando aqui de velocidade do fluido como um todo se ele está ou não se movendo e isso era uma coisa desprezível o fluido estava contido em um certo volume não tinha fluxo da mesma forma a gente vinha desprezando a energia potencial do fluido então se a gente pudesse desprezar essas duas parcelas a gente voltava a ter a entalpia como foi definida mas então a gente pode incluir essas duas parcelas num fluido que está se movimentando de qualquer forma por qualquer recipiente que é compressível contanto que ele ainda seja laminar e então a gente pode escrever ou pode estudar esse fluido partindo do resultado de que a entalpia do fluido assim como definida aqui é constante ao longo de uma linha de corrente então é muito interessante de abordar os fluidos do ponto de vista da termodinâmica como eu falei para vocês tem toda uma área de estudo que são os fenômenos de transporte ou transporte de calor e massa que fazem justamente essa junção da termodinâmica com a mecânica de fluidos a gente poderia escrever a equação de Bernoulli para o caso de um fluido que está se movimentando adiabaticamente ou isotermicamente ou isobaricamente então a gente teria casos especiais dessas equações para tratar certo então esses exemplos que eu estou dando eles servem para a gente entender mais ou menos qual é a dinâmica que a gente usa ao manipular o formalismo e as equações da termodinâmica para chegar a algumas ideias gerais sobre os sistemas eu acho que o que eu falei na aula passada sobre a dinâmica das ondas sonoras do ponto de vista da termodinâmica é justamente para dar uma ideia de como aparecem as quantidades termodinâmicas quando a gente tenta estudar um sistema sobre esse ponto de vista como abordar os problemas dessa forma o que eu quis mostrar aqui de novo é outra abordagem em que a gente tenta reformar digamos assim o que a gente conhecia para incluir outras variáveis termodinâmicas todas essas são variáveis termodinâmicas do ponto de vista que descrevem o estado do sistema e como a gente pode equacioná-las todas para descrever o comportamento do sistema então agora a seguir a gente vai começar a estudar as máquinas térmicas e daí também além da importância intrínseca dessas máquinas térmicas do ponto de vista tecnológico que ainda muitas máquinas que a gente utiliza se não a maioria das máquinas em termos de energia dispendida são máquinas térmicas também tem um ponto de vista formal da abordagem e da descrição que a gente vai fazer dessas máquinas como isso pode nos ajudar no entendimento desse formalismo que a gente está tentando desenvolver porque quando as coisas ficam muito complexas como a gente está estudando agora no caminho que a gente está tentando seguir não basta a gente ter só uma compreensão física do fenômeno assim como também não basta a gente ser só muito habilidoso com o formalismo matemático na verdade a gente tem que ter uma combinação das duas coisas porque por um lado eu não consigo mais examinar esses sistemas tão complexos só a partir da minha percepção física porque eles se tornam muito complexos envolvem muitas variáveis e processos que não são óbvios então não adianta eu só pensar sobre esses sistemas para tentar ter alguma percepção do comportamento deles eu preciso de um formalismo bem desenvolvido e por outro lado eu também não posso só transformar isso num monte de matemática porque não é só matemática precisa muito da percepção física então o que a gente precisa fazer é as duas coisas a gente precisa desenvolver o formalismo mas a gente precisa desenvolver esse formalismo sempre calcado na nossa compreensão física e na nossa interpretação física dessas coisas porque senão isso vira só uma manipulação algébrica que não vai nos servir para muita coisa certo? então a gente vai agora fazer uma abordagem na próxima aula sobre as máquinas térmicas vamos estudar os ciclos dessas máquinas qual é o rendimento e várias outras propostas interessantes e esse estudo foi o que levou a uma concepção bastante nova na época que é o conceito da entropia que impõe outros limites sobre o rendimento e sobre o funcionamento das máquinas reais mesmo que sejam idealizadas certo? bom por enquanto era isso é isso